Olá meus amigos, bem-vindos youtubers, vamos começar, bem-vindos ao Egipto Vamos começar, vamos começar Música Eis que vocês precisam ter uma viagem pelo deserto com um camelo Eu fui apresentada ao Mickey, um camelo extremamente sexy, temperamental, sofisticado Eis que eu apresento para vocês o Mickey, o meu camelo, minha grande paixão pelo Egito Eu vou voltar e ver ele novamente Mas vocês precisam saber que não existe 3 pirâmides, existem mais de 100 pirâmides pelo mundo A maioria está no Egito Música 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 Alienígenas É até estranho falar disso, mas quando se pisa no Egito, quando se conhece as pessoas, vem aquela dúvida É uma civilização antiga muito inteligente Música 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 Capaz de a lua, está quase indo a Marte, mas não há engenharia no mundo hoje capaz de recriar a grande pirâmide e nem de explicar como ela foi construída. Quando se entra dentro dela, como eu entrei, é incrível o brilho, a perfeição geométrica. É incrível, não existe um milímetro de erro. Não há engenheiros no mundo que expliquem essa sofisticação há dois mil anos atrás, que não existia roda. Mas vamos lá, vamos lá. Amém. Amém. E eu devo dizer que eu saí do Egito transformada, inquietante com os meus pensamentos, apaixonada. É um outro universo completamente diferente. Comidas, música, dança árabe, os desenhos nas paredes, os chás. O café é indiscutivelmente maravilhoso. Se você é apaixonado por café, como eu sou, se você quer entender como uma pedra de 3 toneladas foi carregada numa época que não existia roda, 2 milhões de pedras para a construção de uma pirâmide, a perfeição, os desenhos, as cores, como as múmias ainda se conservaram depois de 2 mil anos. Tem múmias de até 3 mil e 500 anos. Uma das pirâmides que eu vi tinha 4 mil anos. A grande pirâmide por volta de 10 mil anos. É indiscutível. Vocês precisam ir ao Egito. E a gente conversa depois sobre isso. Eu sobrevivei. Não ainda. Eu estou tentando. Não está tudo ainda. Eu estou tentando. Devei. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. 10 a.m. Hoje um restaurante. É mais caliente. Tive o tempo para não. 18 milhões de pessoas. Sim. Sim. Bebeam. Todo o tempo. Bebeam. Bebeam. São Paulo não é o pior Não, não, não 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 Manuscritos, múmias, sarcófagos O museu do Egito é o principal ou um dos principais museus para a humanidade que existe hoje na atualidade Tem milhares de peças, você demora no mínimo umas 5 horas, no mínimo, é incrível Eu tive um pequeno problema porque eles achavam que eu era repórter da BBC ou da CNN Então eu tive que ser escoltada por militares e eu tinha mitralhadoras ao meu redor o tempo Vocês vão ver eles ao redor de todo o meu vídeo, eles não queriam acreditar que eu era uma pessoa normal Pelo jeito que eu me porto, pelo jeito que eu me visto e por onde eu andava Mais penas caindo sobre a minha cabeça do nada Se vocês sabem, pena significa liberdade Então nada se explica, essas penas veio direto do Egito De um lugar que não tinha pena cair na minha cabeça de repente Mais uma pena E obras de arte, lógico Let's go guys, welcome to Kaido, Museum of Kaido Let's go Let's go Let's go Let's go Amém. 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 These are our three musketeers, these are all aliens, aliens built the pyramids, all cone heads, look at that, alien head, it's the king of the aliens. I was questioned at the hotel where I was, by some sheiks, if I had some Egyptian descendants, I said that not, even though I knew that not, but we never know about the story of us, so I came back with more doubts, maybe the soul. And I believe that everyone will go different from Egypt. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. E eu devo dizer que eu saí do Egito transformada, inquietante com os meus pensamentos, apaixonada. Recomendo a todos que quiserem ir, porém, digo às mulheres que não vão sozinhas, eles têm uma outra cultura. Muito obrigada, meus amigos, por me ouvirem. Por favor, comentem abaixo o que pensam sobre o Egito. E se forem ao Egito, me marquem nas férias de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus, apaixonada. Ganhando apenas sinal de liberdade que caiu na minha cabeça. A gente se vê em breve, meus amigos. A gente se vê em breve, meus amigos.